E agora acompanhe comigo imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe. Essas imagens são relacionadas a um assalto. O crime foi flagrado por câmeras de segurança instaladas. Vamos ver então as imagens? Olha lá, câmeras de segurança instaladas numa rua da região central do município. Nas imagens, dois homens aparecem caminhando e agem rapidamente ali cercando o veículo. Olha lá, coagindo o condutor do veículo. Na investida, um dos homens aponta uma arma de fogo na direção do automóvel. Além do veículo, os criminosos também levaram da vítima aparelhos celulares, outros pertences das vítimas que estavam dentro do veículo. Uma das vítimas informou que um dos suspeitos possuía tatuagens nas duas pernas. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre os suspeitos dos crimes sejam repassadas por meio do disco e denúncia 181. Olha lá de novo as imagens. Olha lá como a atuação dos bandidos foi rápida. Então, se você tem alguma pista, entre em contato com a polícia. Lembrando que a denúncia pode ser anônima. E aí, esse detalhe na informação concedida por uma das vítimas. Um dos suspeitos tem tatuagem nas duas pernas. Olha lá como a ação é rápida. Esse fato aconteceu lá na cidade de Carmópolis e a Polícia Civil pede ajuda da população para desvendar quem seriam esses suspeitos.